Era uma vez, uma menina que gostava de contar. Contar e contar. Olá! Hoje vamos contar a história de uma baronesa muito malvada. Infernizava a vida dos seus escravos. A lenda da porca e os sete leitões. Possui muitas versões do folclore mundial. Hoje, vamos conhecer a versão do sul e sudeste do Brasil. Quer saber mais? Então vamos assistir juntos! Depois da libertação dos escravos, a baronesa e feiticeira, que tinha sete filhos, resolveu contratar seus escravos, obrigando-os a trabalhar na sua fazenda. Os escravos, cansados de tanta crueldade, resolveram tomar uma atitude e pediram ajuda ao grande feiticeiro. O feiticeiro poderoso, muito revoltado com suas injustiças, lançou um feitiço na baronesa. E ela foi transformada em uma porca. E seus sete filhos foram transformados em porquinhos. Segundo dizem, a sina deles é andar fuçando, com um focinho no chão, à procura de um anel enterrado. Quando encontrarem esse anel, quebrarão o feitiço e voltarão a ser o que era. Reza a lenda que até hoje seu fantasma vive na terra, em forma de porca acompanhada de sete leitões, que representam os sete filhos. Estes espíritos aparecem na lua cheia, à procura de um anel da baronesa, que possa tirá-los dessa maldição. E depois dessa história assombrosa, que tal uma curiosidade? Você sabia? Pegadas enormes encontradas nas ruínas do templo Aindara, na Síria, trouxeram diversas dúvidas e revelaram mistérios guardados nessa região. As pegadas gigantes estão gravadas na entrada do templo e foram associadas com a suposta presença de deuses da Antiguidade na Terra. Para alguns estudiosos, as marcas remetem a um tempo distante, em que os deuses caminhavam entre os humanos. As ruínas ficam localizadas a oeste da aldeia síria de Aindara e a noroeste de Alepo. Essa área vem sendo estudada há muitos anos. As semelhanças entre o templo de Aindara e o templo descrito na Bíblia são realmente impressionantes. Ambos os edifícios foram erguidos em uma plataforma artificial, construída no ponto mais alto em relação às cidades. Foram encontrados leões, esfinges e outras criaturas místicas, com garras compridas, todos esculpidos em grandes blocos de basalto. O interior do templo conta com o salão principal, que se assemelha a um santuário interno, ornamentado com estátuas de culto. E você, gostou do programa de hoje? Espero que sim, pois foi feito especialmente para você aí de casa. E se você quer ver sua lenda preferida ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar a sua história para lendasestories.com ou ligar para o telefone aí no vídeo. Um hiper mega beijo para você. Tchau, tchau!